A CIDADE NO BRASIL 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 Des artistas e des atletas do Brasil Todo mundo aqui ontem Aceptem que a polícia As cientificas e autoridades Enquantem-te E me manipulam Apec a telepatia E se a tua atividade Me dão A vida se demamere E da maçoe Se não lê fêmeas É dangem de uma família É da vega onde há e vego Entro e se lê chame Carlagro Seste Desceste Pemezeta Munis que a vega Dio a que me tem Beleza Caralha E é O morir Que lês Enfãs Ao ser Em um Luz Do traumatismo Atletas e atletas do Brasil E do mundo E do mundo Que se são impliqués Enforçando a atitude De la polícia De cientificas E de obrides E nem inquietam E nem me manipulam Pela telepatia E raionem Onfine Que o eterno Contamine E contamine D'outre persona Agravei Mão É Tant Descente E cumprindo Mão Problema Que a pris Desdimensiones Catratrópicas E globais O Ir Cosmétiques E paradisiaques Não havamos um grande tragédia Em um veriteiro 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 Nos, 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 nas, assinou Jamais Dei parentes Dei personais Afinar E, nos, 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 assinou Dei inimigos E, nos, nos, nas, assinou Jamais Dê parentes Dê percentes Dê personais Que ele é Cristo, é só amor Compreende que isso é um segredo Obrigado